Olha só gente, quando a Orofino põe a mão é assim mesmo, trem lota, tá? Simplesmente em gente saindo pelo ladrão. O estado do Rio Grande do Sul é o estado mais importante para a Orofino, né? Mesmo após tudo que o Rio Grande do Sul passou, hoje nós estarmos aqui fazendo, com certeza, uma das maiores feiras do agronegócio. Olha só gente, a Orofino não para de fazer lançamento, é um lançamento atrás do outro. Essa realmente, eu sempre digo que a Orofino é uma empresa orgulho nacional. Começa agora, aqui no programa Fala Carlão, mais uma cobertura especialíssima. Vamos que vamos! Olha só gente, quando a Orofino põe a mão é assim mesmo, trem lota, tá? Simplesmente em gente saindo pelo ladrão aqui. E só o fato de eu estar aqui na Casa do Orofino, estar aqui na Expo Inter, fazendo essa entrevista, já é uma coisa maravilhosa, né? Porque mostra uma grande recuperação aí do estado, mostra uma grande resiliência dos produtores. E como vocês podem ver, eu gravei até na escada falando quando eu estava subindo. Quando a Orofino põe a mão, acontece isso, vocês estão vendo aí atrás, essa muvuca lotada de gente, porque hoje é dia de lançamento. E se é dia de lançamento, a gente tem que falar com o Jean Pericoli, que é gerente executivo de marketing e técnico da unidade de povinos, de equinos da Orofino. Rapaz, eu espero que eu não errei nada, não. O nome é grande, mas é isso mesmo, Cardão. É um prazer ter você aqui conosco, né? É um amigo, na verdade, né? Tá conosco há quantos anos, seja sempre bem-vindo, viu? Mas não errou não, tá certinho, tá certinho. Aí sim, hein, rapaz? Eu fiquei até preocupado agora, porque é o seguinte, a gente fazer uma apresentação grande dessa tem que arriscar, né? A gente tem que tomar risco, viu, rapaz? E com a música no fundo ainda, né, Cardão? E com a musiquinha no fundo. Como você falou, com a muvuca no fundo, mas esse é o jeitão nosso da Orofino. Pois é. É de agregar, de fazer a coisa com leveza, mas sempre muito bem organizada, com objetivo. Olha, esse evento é muito importante mesmo, agora eu tive certeza. Porque tá aqui a Kátia Lobo, que é diretora de pessoas, de gente, de recursos humanos da Orofino Saúde Animal. Ô, Kátia, é muito bom te ver aqui, viu? Eu que agradeço, muito bom te ver sempre, Cardão. Pois é. Agora, você já reparou como é legal andar, casa cheia, isso é um sinal de prestígio aqui da Orofino, né? Isso mesmo, nesse ano nós estamos com a casa lotada, nem tinha encontrado, Cardão, ainda. Pois é, mãe. Não é ambiente pequeno, mas lotado, graças a Deus. Escuta, como é que estão as pessoas da Orofino? Felizmente, estamos num ano, Cardão, muito melhor do que os últimos anos na Orofino. Então, as pessoas continuam engajadas, continuamos com os melhores profissionais, qualificados e entregando o melhor todos os dias. Fronteira Agropecuária, São Gabriel, é isso? São Gabriel, Carlão. Trabalhando aqui da Kátia. E do Edson. Edson. Chiquei, rapaz, que aventuraço esse da Orofino aqui, rapaz. Espetáculo, espetáculo. A Orofino, nossa parceira comercial, um espetáculo de empresa. Nós fizemos aqui o nosso ponto de encontro, onde nós recebemos os nossos clientes aqui. Espetáculo, A Orofino. Maravilha, hein? Chique o negócio, hein? Você gostou da festa ou não? Mas essa festa aqui é sempre boa, sempre recepcionando a gente da melhor forma possível. Quem tá aqui do meu lado é a Bruna Gomes, ela é gerente de marketing desse justamente do lançamento, Fosbion B12. Agora já posso falar o nome, né? Tudo bem? Pode. Tudo bem, e você, Carlão? Um prazer te receber aqui. Prazer é meu, viu? Parabéns, primeiro lugar, casa cheia, hein? Casa cheia, todo mundo quer saber da novidade, esse lançamento exclusivo aqui na Expo Inter. A gente preparou com muito carinho pros nossos clientes aqui e logo, logo também vai para todo mundo. Que maravilha. Escuta, já que vocês prepararam, é assim, eu me lembro quando eu era criança, minha mãe mandava eu tomar vitamina, mandava eu tomar biotônico e eu tô vendo aqui que esse negócio é pra dar mais energia. O que que é? Me conte. Ele é um produto que é pra, realmente isso, Carlão, pra dar mais energia. Então ele é uma junção muito poderosa de fósforo orgânico e de vitamina B12. Se a gente for pensar onde atua essa dupla em todos os processos metabólicos do animal, então se a gente for pensar na reprodução, atua na produção de carne, na produção de leite, todos os processos metabólicos do animal, esse produto vai atuar. Então vai te otimizar, a gente fala em otimização de produção, vai te dar um reequilíbrio mineral e vitamínico e dar mais energia pro seu animal produzir bem. E é claro que eu não poderia sair daqui sem falar com esse caboclo aqui. O Rodrigo Toqueto é médico veterinário e ele é o caboclo que comanda as operações aqui da unidade de negócios aqui da Orofino no Rio Grande do Sul. Então parabéns, aliás, parabéns aos gaúchos, eu estendo esse parabéns pra todos vocês. Porque realizar essa feira, depois de tudo que a gente viu pela TV, vocês são muito feras, viu? Isso aí, Carlão. Obrigado, Carlão, por estar aqui conosco. Uma liderança da comunicação como você é muito importante pra nós. Te damos boas-vindas e realmente é como você falou. É um misto de emoção e gratidão, acho que, a Deus e a tudo que aconteceu. Porque nem nos nossos melhores sonhos nós imaginávamos, mesmo após tudo que o Rio Grande do Sul passou, hoje nós estarmos aqui fazendo, com certeza, uma das maiores feiras do agronegócio. Ou seja, a celebração do agro gaúcho está em festa mais uma vez. E mesmo frente a todas as dificuldades que nós tivemos, a gente está aqui firme e forte. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos se reerguer, que o agro gaúcho vai se reerguer e vai continuar sendo o protagonista brasileiro aí do negócio. Ô Kleber, deixa eu te falar, eu estava subindo a escada aqui a hora que eu cheguei e eu fiz o seguinte comentário lá na introdução, eu falei, aqui é o seguinte, a Orofino não dá cuidado nenhum isso aqui, quando a Orofino põe a mão é isso, né? Casa cheia, hein? Parabéns. Estava cheio. Ficou pequeno até, né? Nossa casa não é tão grande para um lançamento, mas graças a Deus os clientes sempre nos prestigiando, os produtores também ao nosso lado. E um dia especial, porque nós trouxemos uma novidade aqui para a feira, né? Nós corremos para fazer o lançamento aqui, que é o Fosbion, o nosso fosso orgânico, que vai trazer produtividade para o campo, mais energia para os animais. E reforçamos aqui os últimos lançamentos que foram há pouquíssimos dias atrás, né? Que é o Ferapise e também a nossa vacina respiratória, que é a Fidilote. Então, assim, três lançamentos em 30 dias e a gente precisava fazer alguma coisa especial aqui na feira, né? Para essa clientela que tanto nos prestigia. Essa casa, toda vez que eu venho aqui, eu tenho uma memória dela, porque eu só entrevistei o Jardel uma única vez na minha vida. E essa única vez foi aqui nessa casa. Ou seja, aqui é um trem que aqui só é reservado para a prateleira de cima, viu, Jean? É uma casa especial, sim, viu, cara? A gente tem muito carinho pelo Rio Grande do Sul. Ouro fino é o que é hoje, nesses 37 anos, né? Se deve muito à cultura gaúcha, ao povo gaúcho, porque tudo que é ouro fino é, começou em Minas Gerais e principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente tem um carinho pelo povo gaúcho, por tudo que a gente fez aqui, pela nossa equipe. Nós temos pessoas aqui que trabalham conosco há 33 anos. Então, assim, é uma vida realmente. Isso mostra o quanto o pessoal é dedicado e se identifica com a ouro fino. Gente, que povo... Olha, o povo aqui não dá nenhum cuidado, viu? A régua é alta e as pessoas entregam aquilo que a empresa busca. Que legal, hein? Que os clientes buscam, né, Carlos? Pois é, isso é o mais importante. E aqui, casa cheia, lotada para, vamos dizer assim, dois reforços que já haviam sido lançados e um lançamento importante. Isso mesmo, são três produtos extremamente importantes para a nossa linha de bovinos e equinos. Dois que foram lançados recentemente e um com esse pré-lançamento aqui na casa. Vocês tocam o negócio e é o seguinte, quem que manda e quem que obedece lá nesse negócio? Ninguém manda. Onde tocou demandar não dá certo, Carlão. Nós temos que ter uma parceria. Por isso que nós temos aqui hoje, a gente tem uma parceria com o laboratório, com os clientes e contigo, Carlão. Onde a gente te encontra aí, ó. Eu adorei vocês. Adorei. O Carlão é alto astral. Ela tem o know-how do negócio, que ela tá há mais de 30 anos nesse segmento e tem toda a bagagem para fazer os melhores negócios e receber os clientes aí com relacionamento, que é o importante. Qual que é o foco? Gado de leite, gado de corte, o que que é? Ele é pra tudo, ele é inclusivo. Então a gente vai trabalhar em todas as categorias, no leite, no corte, bezerro, vaca adulta, vaca preen. Ele é um produto que não tem carência, zero carência e é super seguro para todas as categorias. Os bezerros, as categorias de fêmea gestante, fêmea lactante, não tem nenhum problema. Gado de corte, entrada de confinamento, é indicado em qualquer situação. Seja sozinho, isolado, a gente pode fazer como uma suplementação ou um protocolo completo com outros tipos de produto, né? Um antibiótico, um anti-inflamatório, ele também vai combinar muito bem. Você sabe que eu já fui criador de gado de leite, né? E a gente, quando é gado de leite, a gente tem que tomar cuidado se aplica o produto, pra ver se não vai ter resíduo no leite e tal. Quer dizer, esse é um problema... Aqui é tranquilo. Aqui não tem nenhum problema de resíduo, é zero carência. Essa festa aqui é a prova maior da sua competência, porque você realizar uma festa lotada, você lotou a sua casa. Eu diria que você é nota 10 aqui, meu rapaz. Então, eu acho que a humildade tem que estar sempre presente conosco, mas de fato a gente fica muito agradecido, muito feliz de fato das pessoas confiarem e atenderem o nosso convite, de nós estarmos aqui juntos celebrando grandes lançamentos da companhia no dia de hoje. Mas é realmente gratificante a gente ter o apoio das pessoas num dia tão importante como esse. E mais apoio do que você tem é impossível, viu? Porque aqui tá o presidente da companhia bem aqui, rapaz. Então, você tá prestigiado uma barbaridade. É, realmente a gente fica lisonjeado por essa presença não só do presidente, como toda a diretoria comercial, financeira, RH. Todas as pessoas envolvidas na tomada de decisões do nosso negócio estão aqui vivenciando na prática a nossa execução. Então, realmente a gente fica feliz por essa confiança e por eles estarem de fato nos prestigiando. E esse é o meu ponto que eu queria até pra gente amarrar essa conversa nossa, que é saber o seguinte, a sua presença aqui e o lançamento, eu acho que fala um pouco da parceria que a Orofino tem com o Estado do Rio Grande do Sul. A gente sabe o tanto que esse Estado sofreu e vocês também devem ter corrido muito pra poder colocar essa casa pra receber os amigos do que tá acontecendo aqui. Sim. O Estado do Rio Grande do Sul é o Estado mais importante pra Orofino, né? Tem até uma razão histórica por isso, foi um dos primeiros Estados onde a gente montou a equipe comercial. A gente sempre lembra do senhor Figueira, que trabalhou com a gente muitos anos e que sempre foi muito querido. Foi um dos primeiros funcionários que desbravou o Rio Grande do Sul com a gente. Então, não tem como ser diferente, né? Eu venho todos os anos. O Jardel e o Norival sempre vieram também, né? E essa casa é uma casa histórica, a gente tá de frente pra pista. E a gente sofreu muito com o povo gaúcho no momento de crise que nós tivemos. A nossa equipe foi sensacional, né? Eles prestaram toda a assistência possível pros nossos clientes. Muitos até com as suas famílias, né? Fazendo trabalho solidário. A Orofino, da nossa forma, tentamos ajudar também da melhor forma possível. Com doações de produtos, com doações de roupas, com doações financeiras, né? Então, é um momento muito feliz de estar aqui, de ver que tudo tá dando certo. A nossa casa também inundou, também tivemos que reconstruir. A gente queria até esse ano fazer uma reforma maior, mas não tinha material, não tinha mão de obra até pra isso. Mas, reforço sempre a importância enorme que tem o Rio Grande do Sul pro nosso negócio. E por isso nós temos uma admiração muito grande pelo Estado. Ô, Kleber, super obrigado aí pelo convite. Parabéns aí por essa festa maravilhosa. E você tem que ir aí conversar muito com seus clientes e amigos, estão todos aí, viu? E obrigado a você, Carlão, sempre nos prestigiando também, né? Apoiando o Estado. E tudo que você falou do Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que você também, que nós fizemos, você também fez. Com certeza. E você também tem essa dedicação ao Estado. Com certeza. E eu tenho certeza que, aliás, essa Expo Inter é a prova maior da resiliência, a prova maior da bravura do povo gaúcho. Porque eu mesmo, eu tinha minhas dúvidas se ia acontecer. Todos nós tínhamos, né? E tá aqui, acontecendo, cheia. Me falaram, inclusive, que no domingo foi o recorde histórico de público da feira. Mostrando a resiliência que você mencionou desse povo desbravador, inclusive. Maravilha. Kleber, obrigado, Carlão. Um abraço. É isso aí, gente. Kleber Gomes conversou comigo, presidente da Ouro Fino Saúde Animal, aqui nesse Fala Carlão. Pra lá de especial, na casa da Ouro Fino Saúde Animal, Expo Inter 2024. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto